Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 3 de junho de 2023, primeiro episódio do mês de São João, sabia que junho é o mês de São João? Pois é, sabia né, todo mundo sabe, dia 24 de junho é marcado aí pelo dia de São João, pra quem não sabe é aniversário né, do São João, que foi quem? Foi o João Batista, o cara que batizou Jesus Cristo e aí ele virou santo só porque ele batizou Jesus e fica a dica, a dica não né, fica a curiosidade aí, Jesus foi batizado, mas ele não era cristão né, porque ninguém era cristão antes de Cristo, então ele era judeu e judeu naquela época batizava, agora eles cortam teco da rola, eu preferia ser judeu na época de Jesus, até porque se eles cortavam a rola naquela época, infeccionava a criança morria, dava uma gangrena a pessoa começava a morrer pela rola, em vez da rola criar a vida, a rola matava as pessoas, agora eu fiquei até curioso aqui, se é judeu, me dá aí essa explicação por favor, porque judeu agora corta um teco da rola né, circuncisão, mas sempre cortou? porque não tinha tecnologia pra cortar um teco da rola há dois mil anos atrás, cortava com pedra? como que funcionava? você estudou isso aí? tem na bíblia? inclusive como é que tá na bíblia aí essa parte de cortar a rola? eu vou pesquisar, vou pesquisar qual parte da bíblia que fala de cortar a rola, deve tá escrito assim, é, é, algo como o, a ponta do pinheiro, não sei o que, aí alguém interpretou, porra, pinheiro deve ser rola, e aí corta a rola, chega no céu, Deus tá lá recebendo, a galera falou, mano, eu fiz seu pau perfeito, você foi lá e cortou um pedaço, você tá me tirando? você acha que eu sou otário aqui? você acha que eu não sei fazer uma rola? eu sou Deus, caralho, você acha que eu não sei fazer rola? algumas tem fimose, mas é porque não, tem que, tem que botar a cabeça pra fora na época certa, né, mas cortar um teco da rola não faz sentido, judeus, vocês estão estragando a criação de Deus, tá bom? se bem que eu, eu tenho vontade também de fazer a circuncisão, de deixar minha, minha rola com a cabeça sempre a, a mostra, porque eu acho que inclusive, é, fica a dica aí, ó, quando você, toda vez que você for no banheiro, tira a cabeça da rola pra fora, já falei rola oito vezes nesse episódio aqui, que é pra quê? pra, pra expulsar a criança, criança já ouve um minuto, sete rola, fala, eu vou ouvir essa porra não, e aí já sai fora, isso aqui não é pra você, criança, tá bom? isso aqui é pra duto, e aí voltando assunto, é, eu, eu, toda vez que eu vou no banheiro, a partir de hoje, eu acabei de pensar isso, eu vou fingir que eu sou circuncisado, eu vou arrancar a cabeça da rola pra fora, e guardar na cueca que a cabeça mostra, por quê? porque de tanto passar a, a fricção da cueca da cabeça, eu acho que você começa a perder a, a sensibilidade, e aí você começa a durar mais no sexo, se bem que depois de quinze anos de casado, eu não quero durar mais não, na verdade eu vou começar a esconder minha rola agora, eu só, só vou andar com a rola, com a cabeça da rola guardada, pra aumentar a, a, a sensibilidade, enfim, não sei porque eu tô falando de rola aqui, eu comecei falando de São João e tô falando de rola, é porque tem tudo a ver, né, você entendeu, né, você que acabou de ouvir, você entendeu completamente, mas enfim, tô voltando de Campinas, acabei de fazer meu show número 280 e pouco, lá no interiorano comedy club, e é um dos comedy clubes mais legais que tem, viu, olha, é muito legal fazer show no interiorano, a casa é muito boa, o camarim tem a mesa de sinuca, tem fliperama, tem um croquete de carne com gorgonzola, muito boa, e hoje eu encontrei o Boça, você acredita? O Boça fez a primeira sessão, aí eu cheguei lá, ele tava indo embora, tava no carro ali, e aí eu fui cumprimentar ele, e aí eu tava com o Dinho, né, fui abrir o show do Dinho hoje, comédia com pagode, aí eu, o Dinho falou com ele, né, o Dinho conhece ele, aí eu fui lá também e falei, mano, eu sou muito seu fã, aí ele falou, porra, obrigado e tal, e aí ele falou, quer tirar uma foto? Falei, não, obrigado, só queria falar que eu sou seu fã mesmo, tô brincando, ele não falou isso não, mas eu também não pedi foto não, porque ele tava em, tipo, no andar de cima assim, tava no lado de fora ali do camarim, eu acabei não pedindo pra tirar foto, mas eu realmente sou muito fã do Hermes Renato, do grupo Hermes Renato, né, e do Boça também, por consequência, mas o Boça é um dos meus personagens favoritos, meu, puta mundo injusto, é muito legal o Boça, e aí ele tava lá, então encontrei o Boça, e agora vou falar do show, eu abri pro Dinho Machado, eu fui buscar ele lá na casa dele, e aí eu dei uma sorte, meu amigo, vai vendo que sorte, ó, eu peguei, eu saí de casa, né, saí de o Dinho, aí eu fui lá pra Santana, peguei o percussionista, e pra quem não é de São Paulo, o Morumbi é a Zona Sul, Santana é a Zona Norte, então eu cruzei São Paulo inteiro, se bem que é tudo pela Marginal, então foi rápido, aí eu fui em Santana, peguei o percussionista, e aí viemos pra Campinas, e eu moro em Cajamar, que é o meio do caminho, e aí eu terei que voltar em Santana, depois voltar no Morumbi, depois voltar pra Cajamar, só que olha que sorte, o percussionista tinha show com o netinho de Paula, famoso netinho de Paula, que deu uns peteleco, né, foi o Juliano Gaspar do Pagode, e aí ele, eu nem sei também, não sei que fim que deu, se realmente, mas eu acho que aconteceu, né, bom, não sei, porque ele tava nesse dia, ele tava no Luciano Huck, era Luciano Huck? Eu acho que era, esse dia eu, foi o caso da minha mãe, e aí tava passando lá no Domingão do Huck, ia falar do Faustão, mas o Faustão parece que faliu, e aí eu tava lá o netinho com a família dele lá, aí eu não sei também se é a família que, que é a mulher que deu a treta, não sei também, eu tô falando demais aqui, é, sobre temas espinhosos, então vamos mudar de assunto, eu vou só falar que o percussionista que toca com o Dinho, também toca com o netinho, e aí até show do netinho lá em Jundiaí, Jundiaí não, em Campinas, aí eu saí do interiorano e deixei o Dinho e o percussionista Marcinho lá no show do netinho, então agora eu tô voltando pra casa direto, pensa na sorte que eu dei, que eu ia ter que fazer um puta rolê, e aí mano, meu rolê diminuiu 90%, 90% não, vai, mas diminuiu pela metade, eu acho, talvez mais, porque eu só saí do interiorano e deixei eles no Rancho dos Amigos, que é o nome do rolê que eles iam tocar, e tô indo embora pra casa agora, tranquilo e sereno, e aí eu tenho, agora falar do show, eu já ouvi o áudio, o show de hoje foi muito bom, e a parte nova que eu falo, hoje a plateia tava muito pra putaria, eu percebi que o Dinho também percebeu isso, e aí ele até deu uma esticada, falou um pouco mais de putaria, porque a galera tava comprando muito, e aí eu fiz, só que eu não sei o áudio da câmera, depois eu vou ouvir pra ver se da câmera ficou melhor, mas o áudio que eu gravei da mesa ficou uma merda, eu preciso, não sei o que eu faço, acho que o celular antigo aqui, a entrada do fone tá zoada, eu fiz um teste, ficou mó bom, aí agora eu fui ouvir o meu, ficou uma merda, então essa música tá realmente de rosca, não consigo gravar essa porra dessa música do povo, mas pelo menos as piadas tá bem legal, a galera comprou muito, e também fiz piada nova sobre a pequena sereia, e aí ficou bem meia boca também, eu vou tentar dar uma enxugada, arrumada ali, é, mas talvez, é, não sei também, o áudio ficou ruim, não vai dar pra postar também, mas vou tentar gravar terça-feira, pra ver se rola, né, mas por enquanto, zero, e, ah, e tem mais um BO ainda, rapidinho, tô terminando já do show, tá, é, o que aconteceu, eu tô gravando, e eu ia abrir, né, aí eu fui lá e regulei a câmera com o músico, o músico tava no palco, eu fui lá e regulei a câmera com ele cantando, só que a luz que usa no músico é diferente da luz do show, eles não acendem a luz do palco total mesmo, pro cara do músico, então, quando acendeu a luz total, ficou totalmente estourado, então acho que nenhuma imagem vai prestar, então, resumindo, não vai dar pra usar nada desse show, mas pelo menos eu tenho registro, né, no áudio, é, e vídeo também, então dá pra mim olhar minha presença de palco, é, eu fiz o OBA, e aí eu também me dei uma perdida ali na interação no OBA, e aí demorou um tempinho pra eu, sabe, voltar ao corpo, e eu tô precisando mais fazer isso, hoje de novo eu percebi, falei, mano, peraí, eu tô no automático aqui, vamos voltar, eu voltei, dei uma respirada, e é muito, pra quem já tá fazendo há algum tempo, consegue perceber isso, é muito nítido, é, a diferença, quando você tá no automático, quando você consegue tá presente, e a meta é tá presente 100%, o melhor show que eu fiz foi quando eu tava presente o tempo inteiro, é muito louco isso, eu não sei explicar exatamente em palavras como funciona isso, mas funciona muito melhor quando você tá presente mesmo, sabe, e, mas sobre o show era isso, o show 280 e pouco acabou de acontecer, e agora eu queria falar outros assuntos, o primeiro assunto que eu queria falar, é, esse dia eu vi um corte, e eu não sei se, se realmente Einstein falou isso, mas eu já tinha ouvido antes essa citação que atribui ao Einstein, que dizem que perguntaram pra ele se ele acreditava em Deus, e aí ele falou assim, eu acredito no Deus de Spinoza, que é um filósofo, que ele dizia que Deus não está na igreja, Deus tá na montanha, tá no mar, tá no vento, tá no céu azul, na lua cheia, Deus não tá no templo de Salomão, que um maluco megalomaníaco construiu e acha que é a casa de Deus, e aí eu já falei isso, eu nunca li nada de Spinoza, mas nisso aí eu concordo com ele, e se todo mundo aqui me ouve há muito tempo, quem me ouve há muito tempo sabe que eu sou Deus, e você também é Deus que tá me ouvindo, então você sabe que Deus, assim como qualquer pessoa decente, não só, Deus não é que ele só sabe fazer rola perfeita, né, seja a sua pequenininha, eu sei que você tem a rola pequena e você pensa, peraí, a minha não é tão perfeita assim, mas é perfeita assim, tá bom, com certeza Deus te compensou em alguma outra coisa que você ainda não descobriu, mas até você morrer, quando você estiver no seu leito de morte, você vai falar, ah caralho, foi isso, entendeu, porque Deus, a natureza é perfeita, e como qualquer coisa, qualquer pessoa de caráter não gosta de quem fica puxando muito o saco, sabe aquela pessoa que fica puxando o saco demais e fica enchendo o saco, e crente faz isso, não só crente, todo religioso, o cara vai todo dia pra igreja, Deus fez um puta mundo top, já falei isso aqui, vou bater na tecla, e aí é, não, vou bater na tecla e vou explicar, porque Deus fez um puta mundo top, e aí o cara fica enfurnado numa igreja, e se recusa a ser feliz, porque ele acha que nessa vida ele não pode ser feliz, ele tem que sofrer e sofrer penitência, e usar saia, as mulheres usam saia, e ter bigode, sabe, os caras usam calça jeans e havaiana, porque não pode, Deus, Deus não pode ver canela, nossa, andando de canela mostra, meu Deus do céu, carai Deus te fez sem calça, ô filha da puta, e aí você não pode andar de, não, eu tô de chinelo, eu tô em casa, mas tô de calça jeans, hein Deus, aí você vê as crente andando na rua, de calça leg e uma saia por cima, por quê? Porque se andar de saia, só aça, né, as pernas, você sabe que se andar muito de saia aça as pernas, né, eu nunca andei de saia, mas eu já fui gordo e aça as pernas, e se você tá com a cueca boxer, que é bem boa assim, ó, já não aça, e aí a calça leg serve pra isso, aí a mulher anda de calça jeans e uma leg por baixo, pra enganar Deus, e Deus pensando, mano, você acha que eu tô me importando com a porra da sua saia, jurema, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de mim, ele deve tá falando, mas enfim, não sei porque tamo falando de novo, né, hoje tá muito religioso, ah sim, não, por causa do Einstein, e aí eu vi essa citação aí, né, tipo assim, mano, aí meio que na citação fala que Spinoza falou assim, é, eu não vou ficar te julgando, eu não tenho tempo pra isso, vai mano, curte a vida, e aí eu falei, Einstein realmente é inteligente de acreditar nesse Deus aí que não julga, né, porque sabe que Nagasaki e Hiroshima só aconteceu por causa de Einstein, né, se ele acreditasse no Deus que julga os outros, tenho péssimas notícias, viu Einstein, e aí eu vi, eu pensei isso, e aí eu fui, eu comentei primeiro, né, antes de pesquisar, eu fui lá e comentei, escrevi isso, falei, ainda bem que Einstein gostava de um Deus que não julga, hein, porque Hiroshima e Nagasaki foi 150 mil pessoas ali, pau, que foi ver Deus mais cedo por causa do Einstein, né, e aí eu fui pesquisar, porque eu já tinha ouvido falar que a bomba tem participação do Einstein, né, na bomba de Hiroshima, mas na verdade ele criou uma equação lá que é, como que é, MC ao quadrado, sei lá, alguma coisa com, é E igual MC ao quadrado, acho que é isso, enfim, tem lá, né, a teoria lá dele lá, né, e aí é uma fórmula, e aí eu falei, não é possível que alguém pegou E igual MC ao quadrado e fez a Fat Boy, fez uma bomba que matou 60 mil pessoas, não é possível que com uma equação, que não tem nem X na porra da equação, tem quadrado, nem o cubo tem, a pessoa pegou isso e falou assim, ah, E igual MC ao quadrado, pá, toma aqui uma bomba na cara do japonês, caralho, esse maluco é inteligente, pegou três letras e um número e o igual e fez uma bomba, duas bombas, é Fat Boy e a Little, como que é a outra? Ah, não lembro da outra bomba, da primeira, mas a Fat Boy é a maior de todas, né, e aí enfim, eu fui pesquisar, né, pra ver, falei, vamos ver, qual é que é de Einstein, porque Einstein, Albert Einstein, eu não tenho certeza, mas Einstein não parece ser muito um nome americano, Einstein pra mim tá mais pra alemão, hein, Einstein, falei, olha, vou ver, vamos ver, aí é curiosidade, o, na verdade, ele, eu acho que ele é, ele tem alguma coisa mesmo de alemão, mas ele era judeu, ele saiu da, ele fugiu lá da Europa, foi pros Estados Unidos, fugido, porque o regime nazista, inclusive, botou a premium a cabeça dele, porque ele era judeu e eles não gostavam de judeu e ainda mais um judeu que inventou uma fórmula, eu vou inventar uma fórmula e aí se alguém ouvir o meu podcast, vai falar, caralho, é verdade, aí vai fazer as contas e em vez de bomba vai descobrir a cura do câncer através dessa fórmula aqui, ó, que é P, P de pato, tá, P é igual a X mais Y dividido por 4, então pega aí alguém que seja inteligente, igual o cara que fez a bomba, pega essa fórmula aí e inventa a cura do câncer, quero ver se é o bichão mesmo, é, mas enfim, voltando lá o Einstein, né? Ele, na real ele não teve participação quase nenhuma na bomba, quase zero, na, a única, é, participação dele é que ele e mais uns mano dele lá escreveram umas cartas pro presidente dos Estados Unidos falando assim, ó, o, a galera lá do Hitler tá desenvolvendo uma bomba atômica, viu? E se eles desenvolverem primeiro, vai morrer gente branca e judia, ainda não gosta, então é melhor vocês desenvolverem e matar asiático, que aí a gente não liga, basicamente foi esse o recado, né? E aí, realmente, se o regime nazista tivesse feito primeiro, o que será que teria acontecido, hein? Será que tem algum filme que fez isso? Deve ter, algum filme que conta se o, se os nazistas tivessem inventado a bomba primeiro e ganhado a guerra, como é que seria o mundo hoje? Deve ter algum documentário, eu vou procurar isso aí, mas enfim, a participação do Einstein foi só isso, ele inventou a fórmula que possibilitou o bagulho lá, né? Mas daí também é igual pegar o cara que inventou a primeira calculadora e falar que esse cara só existe o TikTok por causa desse cara, entendeu? De certa forma, é verdade, entendeu? Começou a computação lá no, acho que é o Osniak, alguma coisa assim, que era um computador que tinha o tamanho de uma quadra de futebol pra fazer uma conta demais, aí foi ficando, foi avançando, 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 agora existe TikTok, as pessoas batendo a mão na cabeça e dançando, por causa de um cara que inventou um computador do tamanho de uma quadra de futebol, mas não dá pra falar que esse cara inventou o bagulho e a culpa é dele? Ele não sabia que alguém ia fazer um vídeo e o Zé Felipe ia fazer um rap, o cara não sabia disso, senão ele não tinha feito a porra do bagulho, ele tinha usado a quadra pra jogar bola, você entendeu? Onde eu quero chegar? Mas enfim, é isso aí, né? Então é isso, Einstein, é isso o quê? Já nem sei mais, ah tá, do Deus de Espinosa, é o Deus de Espinosa mas é o mesmo Deus que eu acredito mais assim. E aí, eu tô passando por um local aqui, deixa eu ver se eu vejo até marca no chão, que eu não sei também se foi na ida ou na volta, mas o que acontece? Vou contar essa fofoca pra vocês. É... um caminhão estava indo de... deixa eu ver, está no quilômetro 47, foi perto do 43 que aconteceu, então se foi nesse sentido aqui, eu vou ver as marcas e vou contar pra vocês que eu vi as marcas, mas o que acontece? Aconteceu hoje, inclusive, hoje 7 horas da manhã, uns malucos foram roubar um caminhão na Yanguera, e aí, no que eles mandaram o caminhão parar, o caminhão falou nem fudendo, meu filho, nem fudendo que eu vou parar. 7 horas da manhã, eu tô puto já aqui nessa boleia você vem mandar eu parar, aí vai pra roubar minha carga, eu tô ligado, vai me levar pra cativeiro e vou ficar um... perder o dia inteiro nessa bosta aí, eu não tenho tempo não, eu quero assistir o jogo em casa hoje maluca acelerou, viado, e aí pegou, era um sandeiro, e toma ele pra cima do sandeiro e foi arrastando e o vídeo é maravilhoso, procura aí, é... caminhão arrasta carro em Cajamar, que é na minha cidade, inclusive e aí tem um vídeo, alguém tava no ponto de ônibus, e a pessoa foi rápida no gatilho porque o caminhão tá uns 80 por hora ou mais, e um sandeiro na frente, e o caminhão dali e raigaçou, filho, e fez a curva e foi embora com o caminhão, com o sandeiro preso aí ele foi até a polícia e falou, seu polícia, estão tentando me roubar, eu trouxe os bandidos pra você ele ligou, na verdade, e na verdade essa parte eu tô inventando, tá? mas seria maravilhoso, ele ligou a polícia e falou assim, então polícia, é o seguinte, os caras tentam me roubar aqui é... eu tô levando eles pra vocês aí, fica ligeiro aí, que eu tô chegando, hein? os caras, como assim você tá levando? ele falou, não, como assim, você prendeu eles? aí ele, é, de certo modo sim, eles tão presos dentro do carro e eu tô levando eles aqui, já chega e aí, meu amigo, arrastou-lhe o carro por uma caralhada de, acho que foi 2 ou 3 quilômetros e aí o carro saiu e o caminhão foi embora foi embora, falou pra polícia, a polícia chegou, o carro tava abandonado com placa fria, a placa era de outro carro e... e realmente, era bandido a polícia tentou ir atrás e tal, mas não achou os caras e eu acho que eu tô chegando, hein? mas por enquanto não tem marca nenhuma no chão porque eu acho que vai estar bastante marca de pneu porque o carro foi de lado, deslizando vai ter marca de pneu até um certo ponto depois arranhando, porque o pneu estourou e foi ralando a roda, saindo faísca maravilhoso esse vídeo, você tem que ver em que quilômetro eu tô agora? é, peraí será que já tô no 43? mas peraí, a curva era pra lá eu acho que tá chegando, hein? que emoção, que tensão, meu Deus ah, não, aqui ainda não é caralho, pior que tá escurão e neblina nem vai dar pra mim ver direito ó, 43, hein? quilômetro 43, vamos ver acho que tá aqui, ó é aqui, tô vendo a marca é isso mesmo caralho, bagulho ó, ele arrastou tá arrastando ainda mano, bagulho ficou uma marca de pneu, ó aqui parou foi ali o caminhão depois da curva logo depois que acabou o vídeo é, o caminhão soltou o carro e foi embora e tá aqui, a marca tá no chão mesmo mas só ficou a marca de pneu as marcas de ferro mesmo não achei que ia ficar as marcas de ferro mas acho que depois que estourou os pneus o bagulho saiu mas eu vou falar um bagulho pra você eu 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 não sei o que passou na cabeça dos bandidos nessa hora mas imagina você tá ali, né praticando a sua atividade marginal né tentando roubar ali um caminhãozinho e aí o caminhão bate no carro e vai arrastando 80 por hora no meio da eu acho que eu olha eu não sou nenhum estudioso da mente humana mas eu imagino que esses três se arrependeram pra caralho eu acho eu acho que pelo menos em algum momento eles falaram a gente devia ter entregado os currículos enviados não vale a pena não vale a pena essa porra caralho, mano o vídeo é maravilhoso é enfim, é isso e eu queria falar de outro assunto agora vou mudar totalmente de assunto é e eu ah, antes eu queria falar mano, eu fiz uma piada hoje que eu falei assim, ó é eu também preciso estruturar melhor essa piada aí eu entrei sem confiança aí eu estraguei ela com a minha confiança mas foi constrangedora a reação mas foi bom que eu eu brinquei com a reação mesmo porque tinha uma menina que era fã do Léo Lins e aí eu eu falei essa aqui nem você essa aqui foi pesada demais mas a minha piada foi o seguinte eu assisti Pequena Sereia é as piadas de Pequena Sereia, né? e eu falei eu assisti Pequena Sereia por quê? porque o que tinha de opção era Pequena Sereia e o Velozes e Furiosos e Velozes e Furiosos pra mim perdeu um pouco do encanto porque pensa comigo se alguém faz uma franquia de filme sobre nadadores e aí o principal morre afogado perde um pouco a credibilidade entendeu? eu não vou assistir os outros filmes com a mesma entendeu? pra mim ó, esses caras não dirigem tanto assim, né? você entendeu? onde eu quero chegar? e aí eu fiz essa piada lá e aí meu amigo foi uma água mas aí a outra foi boa eu falei assim, ó aí eu assisti Pequena Sereia essa parte eu acabei não falando eu amarelei confesso que eu amarelei como essa não funcionou eu já pulei pra outra mas eu ia falar o seguinte Pequena Sereia assim como vários filmes de princesa da Disney e Príncipe eles são é sobre eles têm a mesma premissa que é o que? Playboy que tem tudo na vida e sai fazendo merda entendeu? Playboy tem tudo na vida não dá valor e sai fazendo merda acabando com a família tá bom? então vários filmes de princesa é assim inclusive Rei Leão que é de Príncipe, né? mas é a mesma coisa também é tem tudo e fica fica fazendo merda na Disney eles vivem altas aventuras e no final encontram amor verdadeiro na vida real é bem diferente eles atropelam ciclistas e casam com esse BBB essa piada eu não tive coragem de fazer não eu amarelei mas é verdade e aí a piada que eu fiz foi o seguinte e aí eu gostei da vilã eu não lembrava mas a vilã da Pequena Sereia é a tia dela que é uma sereia meio diferente que ela não é metade mulher metade peixe ela é metade mulher metade lula e aí o plano mirabolante dela é roubar meio triplex porque ela é só metade lula essa piada aí foi boa, hein? teve até palma um bolso mínimo puxou palma falei eu fiz essa pra você meu amigo enfim essa aí deu boa mas eu preciso ainda dar uma enxugada nela mas essa aí eu confio e aí eu também tava sem tempo não fiz a última que eu ia falar assim e e a a mãe do príncipe era contra o casamento a mãe do príncipe lá o príncipe eita porra o príncipe se apaixonou pela sereia e a mãe era a contra e aí eu achei que a mãe pecou nos argumentos porque ela fica falando ai vocês são de mundos diferentes ai o pai dela tem um tridente ai o pai dela fez um navio é naufragar e acabou com a economia do nosso país meu amigo nenhum desses argumentos desencorajou o príncipe e ela podia usar o o mais simples e mais eficaz que era só chegar pra ele e falar assim meu filho ela não tem precheca pronto pronto ele ia falar peraí não tem precheca não tem fala então desculpa pequena sereia você canta bem tudo mas sem precheca não vai rolar você entendeu e ela não ela eu fiquei esperando no filme eu fiquei sentado no sofá e falei assim ela vai comentar que ela não né tudo bem que é uma criança não vai falar precheca vai falar pepeca que é precheca fofinha mas não falou nada só só seguiu a vida e ai no fim das contas o príncipe fez o que ele fez fez o que ele queria que é como todo playboy o pai paga a melhor escola ele vai e vai pro lacauta enfim queria falar isso aí também e por último já estou chegando na minha casa desculpa aí esse aqui está grande mas por último eu queria abordar um outro assunto é é uma indicação até né deixa eu desembaçar o vidro que eu percebi que não é neblina não é meu vidro que está embaçado é o que acontece queria fazer uma indicação aí assistir um filme na Amazon que agora inclusive eu assisti só filme na Amazon porque minha conta Netflix não era minha e agora Netflix está como é amarga Netflix está amarga agora você já viu ela a vida inteira todo mundo acho que tinha três senhas e todo mundo usava essas mesmo três senhas eu provavelmente uso a mesma senha que você aí que está me ouvindo e aí agora a gente diz não pode mais não vai mais usar senha agora ele achou a sua casa falou olha nessa casa aí você vai desculpar viu mas essa casa aí não é a conta não é sua não vagabundo compra uma conta eu falei compra meu pau na sua bunda eu tinha que rimar com conta meu pau na sua lomba eu falei para Netflix tinha esse botão lá eu cliquei tinha continuaram assistindo eu falei meu pau na sua lomba Netflix e ainda bem que eu não tinha nenhuma série que eu estava ah eu acho que tinha do Manifesto não terminei não mas também começou a ficar muito enrolando ah sério eles começam a enrolar demais eu perco a paciência aí eu eu estava assistindo na Amazon a Amazon fez um filme e aí esse filme é como é o nome do filme é sobre o Jordan o tênis não o o jogador sobre o tênis do Michael Jordan e aí foi engraçado que eu vi as propagandas eu vi o elenco o bagulho tem Ben Affleck é Ben Affleck eu acho que é Ben Affleck é Matt Damon é Damon Wayans é porra uma galera umas par de cara famoso pra caralho aquele maluco que fez Ozark que é engraçado pra caralho esse maluco que inclusive eu acho que ele participou ou em algum tempo ele foi não sei do Saturday Night Live eu acho não tenho certeza ele inclusive eu acho também tenho quase certeza que ele participou de um clipe do The Luminers e ele tacou um beijão na boca de outro cara que eu acho que nem tava a impressão que eu tive é que nem tava no elenco viu era só pra eles ficarem se olhando e aí eles os caras é muito engraçado e o clipe é meio de comédia e aí nessa parte me pegou que eles estão tá assim cantando muito emocionado e aí um olha pro outro assim e aí ele pega e dá uma tasca um beijo no outro eu falei olha eu gosto de comédia mas tudo tem limite eu não sei se eu sou tão desapegado assim da vaidade pra tascar um beijo na boca do outro cara só porque é engraçado e e pareceu que não tava no no roteiro mas não tenho certeza talvez estava mas enfim esse maluco aí também tá mano elenco fodido elenco fodido aí eu eu fui assistir e aí eis a questão quando você é casado você precisa dividir né a a a escolha do filme né você precisa dividir com o seu cônjuge e aí eu falei assim aliás eu fui lá e pum dei o play e ela falou que filme é esse aí eu falei é eu falei o nome mesmo tipo air jordan sei lá aí ela falou sobre o que que é ela falou é sobre o michael jordan e aí eu não falei que era sobre um tênis porque você concorda comigo você falar pra uma mina que é um filme sobre um tênis você falar pra qualquer pessoa que é um filme sobre um tênis a pessoa fala assim é não sei viu eu prefiro história de câncer a culpa é das estrelas sabe é bruxo Harry Potter eu acho mais legal sobre tênis não sei se é a simulação da realidade que eu quero ver é sobre um tênis mas eu queria ver por causa do elenco e aí mano que filme legal é muito legal esse filme porque o maluco é a história do tênis então é isso na verdade já tá bem explicado né aqui nessa sinopse que eu dei é a história de um tênis é como que um tênis surgiu mas tem uns bagulho que eu achei foda tipo assim é muito interessante porque o tênis na verdade não é qualquer tênis também né é o tênis deve ser o tênis que mais deu dinheiro pra uma pessoa pra uma marca sei lá da história que é o Air Jordan 1 bagulho tinha a previsão e assim ó a Nike ela eu vou dar um spoiler aqui pra vocês tá bom mas assiste lá que é legal mas a Nike ela fazia tênis de corrida e aí tava na na moda lá de tênis de basquete e aí na NBA as marcas que mais tinha era All Star você acredita? que o tênis de basquete imagina agora você aí ó os caras na NBA jogando com All Star com Converse sabe All Star esse que você usava na escola que era 30 reais na nossa época agora tá 300 pois é era jogo tênis de basquete imagina o Michael Jordan jogando de All Star não consigo nem imaginar isso mas enfim era o All Star era acho que o segundo e o primeiro era Adidas e Adidas é alemã inclusive o Ad é de Adolf porque não é o Hitler é outro Adolf mas era Adolf também cara era a charada do Hitler e aí tem isso né Adidas era a principal e depois a Converse e a Nike queria entrar no mercado e aí eles tinham um orçamento pra pegar os bagulhos tipo patrocinar os malucos tá ligado e aí quem eles pagassem o cara jogava com o tênis dele e aí as pessoas iam ver o cara jogando e iam falar eu quero esse tênis aí e até então a galera comprava tênis com sentido por exemplo hoje em dia já não é assim hoje em dia já transcendeu graças a Nike não foi graças a Nike mas tem um doidinho na contramão doideira tem mais um não ali é uma luz de casa a porra do maluco na contramão mano olha vou te falar um bagulho o maluco tá na contramão ainda com o farol aceso ainda doidaço olha de madrugada também só tem maluco na rua aí vai aí voltando né que eu tava falando ah do tênis naquela época parecia que as pessoas ainda comprava os tênis com algum sentido ou seja a pessoa vai correr ela compra um tênis de corrida ela vai jogar basquete ela coloca um tênis de basquete vai andar de skate um tênis de skatista mas agora não eu tô com um tênis de skatista aqui um Vans que é de skatista que nunca viu uma lixa se bem que eu sou skatista batizado vagabundo muitas vezes é favelado muitas vezes julgado sem ser culpado passei por isso da vida cedo que eu espero e é eu sou sua vida louca mas esse tênis aqui especificamente nunca pisou no skate e é um tênis skatista entendeu naquela época parece que as pessoas tinham sentido assim então o cara comprava tênis de basquete da Nike mas era pra jogar basquete e eles não queriam eles queriam que a pessoa comprasse o tênis pra ir pra escola por exemplo e aí qual que foi a sacada dos malucos falou mano você tem 300 mil reais pra conseguir 10 jogadores você vai ter que dividir entre eles ele falou eu quero pegar esses 300 e dar pra um cara só aí o cara falou como assim você tá retardado ali mano mas é o Michael Jordan e é aí que tá entendeu quem tá me ouvindo agora você pode tá ouvindo o Michael Jordan e nem sabe disso o Michael Jordan da comédia porque quando ele começou alguém viu alguma coisa mas a maioria não tem como saber entendeu no começo não dá pra saber que ele ia ia ser o que ele se tornou e o cara apostou falou não mano pega esse aí que vai dar bom e aí deu bom e aí pegou um cara só e aí ganharam ele nessa né que falou assim mano você quer jogar com Adidas porque os rappers usam Adidas é maneiro beleza mas eles já tem já o Magic Mike Magic Johnson entendeu eles já tem os caras tudo aí você vai ser mais um e vai ser um novato ainda você vai ser um Zé Ruela aqui com nós vai ser o único o tênis você não vai usar um Nike você vai usar um tênis Jordan vai ter seu nome no bagulho entendeu aí mexeu com o ego na hora que ele falou vai ter seu nome mas ele falou opa meu nome aí ele exatamente vai chamar Jordan ele falou o bagulho já fica diferente aí o que eu achei mais da hora não é possível fizeram um filme agora eu tô fazendo episódio sobre isso mas o que eu achei mais da hora foi assim os caras falaram mano faz o tênis aí o maluco designer falou mano eu tenho um tênis aqui que eu tô trabalhando nele já que é pra ser o tênis mais foda e mais funcional também o bagulho é louco aí mostrou o cara falou mano ele é muito louco mas ainda tá muito branco mete um vermelho nele aí o cara falou então já tem literalmente não é literalmente não eu ia errar eu odeio quem usa literalmente errado e eu já ia errar aqui mas ele falou mano não dá pra colocar não acho que é literalmente ele falou assim não dá pra colocar nem um por cento mais literalmente porque dá pra você falar assim ah coloca um por cento tem um por cento vagabundo enfim tem a linguagem de expressão que é um por cento mas enfim ele falou não literalmente não dá pra colocar mais porque a NBA só permite cinquenta e um por cento do tênis colorido aliás branco né quarenta e um por cento colorido e aí o maluco pegou e falou assim mano taca vermelho pra caralho nessa porra aí quanto que é a multa cinco mil pro jogo falou nós paga a multa e taca vermelho nessa caralho e aí fizeram olha que esse pensamento foi foda hein e aí eu vou terminar o episódio nesse pensamento aí é judeu não devia cortar a rola